A presidência registra a presença dos deputados Tito Torres e Roberto. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Agradecemos também a presença virtual do deputado Arnaldo Silva. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passa a presidência para o deputado Tito Torres, para que eu possa ler os requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Gil Pereira, para a leitura dos requerimentos de sua autoria. Agradeço ao deputado Tito Torres. Agradeço ao deputado Tito Torres. Para debater as perspectivas para florestas plantadas, biomassa florestal em Minas Gerais, visando a produção de energia. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, alínea A, do Regimento Interno, seja encaminhada ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, pedido de providências para preservação da propriedade localizada no município de Montes Claros, distrito de Nova Esperança, que se encontra em posse da Associação Estrela Brilhante. A área foi declarada pelo Instituto Estadual de Floresta, a IEF, como área de proteção ambiental e já está incluída no decreto de ampliação do Parque Estadual da Lapa Grande. Trata-se de riquíssimo patrimônio ambiental que sofre grandes perdas por invasões e assentamentos ilegais e está sendo extinto por ações criminosas. Último penúltimo requerimento, senhor presidente. O deputado que subscreve requer a vossa lenda do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as perspectivas para o hidrogênio verde no Brasil, em especial em Minas Gerais, oportunidades e desafios para o crescimento dessa fonte de energia em nosso Estado. Último requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, alinear o Regimento Interno, seja encaminhada a Companhia de Energia de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para a implantação de energia solar em todas as bases do consórcio intermunicipal da rede de urgência e emergência do Norte de Minas, CISUM, SAMU, Marco Norte, visando a economia de recursos públicos e a sustentabilidade ambiental. Eram esses os requerimentos, senhor presidente. Muito bem, em votação os requerimentos pelo processo nominal, como voto o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Arnaldo Silva? De acordo, senhor presidente. Como voto o deputado Gil Pereira? Voto sim, presidente. Eu também voto sim, está aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Gil Pereira. Quero agradecer ao nosso presidente Titôs, Roberto Andrade e Arnaldo Silva. Nós estamos programando já para o início de agosto uma série de audiências públicas para esses temas da hora do dia. Então, quero mais uma vez agradecer pelo trabalho, pela parceria e que Minas Gerais possam seguir com a porcentagem que hoje existe em energia solar, mas também na biomassa, que é esse tema que nós vamos discutir agora no mês de agosto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, mais uma vez, doutor Roberto, doutor Tito Torres, doutor Arnaldo Silva. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.